Afinal, o GRAM CURSOS ONLINE é bom ou não é? Vale a pena ou não investir nesse curso? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião atualizada, sem enrolação e sem esconder nada e vou acabar com essas dúvidas de uma vez por todas. E já te falo uma coisa, você vai se surpreender com o que eu vou dizer no final do vídeo. Então, se você quer descobrir se o GRAM CURSOS é realmente bom, já clica aí no joinha, já deixa um like, se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu já gravei um vídeo aqui no canal dando a minha opinião sobre a qualidade do GRAM CURSOS. Inclusive, esse é um dos vídeos mais vistos por aqui. Mas o problema é que em janeiro de 2021, os caras do GRAM CURSOS lançaram uma porrada de novidades. E aí, esse vídeo acabou ficando desatualizado. Por isso, eu decidi gravar um vídeo novo para dar uma opinião atualizada. Mas já te adianto, a minha opinião hoje é um pouco diferente da que eu dei naquele vídeo anterior. Então vamos lá, direto ao assunto. GRAM CURSOS é bom ou não é? É o seguinte, eu penso que para ser bom mesmo, um curso deve cumprir pelo menos quatro critérios. Quais são eles, Guilherme? Porra, fala logo! Vamos lá! Critério 1, oferecer uma solução completa. Ou seja, comprou um curso, você tem que ter em mãos ali tudo o que você precisa para passar. Tem que ter um puta material em PDF e também em vídeo ou aulas. Esses materiais devem ser completões, devem ser didáticos, até para uns caras meio burros, igual eu, conseguem entender. Deve ser atualizado e específico para o concurso que você vai prestar. Eles também devem disponibilizar uma porrada de questões para você poder resolver e poder revisar, poder treinar, poder fixar toda a teoria estudada, conhecer a banca examinadora. Enfim, tem que ter questões para caramba no material, senão não é bom, beleza? Outra coisa, o curso também deve liberar algumas ferramentas que complementam a sua preparação, como simulados, resumos, mapas mentais, enfim. Outra coisa, o curso deve oferecer um bom suporte ao aluno. Deve ter um contato direto para você tirar suas dúvidas com os professores e também algum tipo de orientação, de acompanhamento sobre dia a dia de estudo, técnicas de estudo, organização e planejamento. Então, esse é o primeiro critério a oferecer uma solução completa. Critério 2, ter um bom custo-benefício. Não adianta nada os caras terem lá uma solução completona, mas cobraram uma fortuna por isso. Porque, pelo menos a maioria dos concurseiros que eu conheço, os caras passam aperto, não tem grana sobrando aí para ficar investindo em curso material, não. Então, não basta ser bom. O curso também deve oferecer preços justos, preços acessíveis aí para a maioria da galera, senão não adianta nada. Critério 3, ter resultados comprovados. Tem muito curso por aí que faz muita propaganda se dizendo o melhor, se dizendo o bom. Mas eu quero saber o seguinte, e na hora do vamos ver, os alunos passam ou não passam? Você tem resultados comprovados para mostrar? Me mostra. Cadê os resultados? Mostra lá no site, bota a lixinha lá de quantos alunos passaram em quantos concursos. Tem ou não tem? Afinal, se um curso é bom mesmo, se ele realmente aprova aluno em concurso, ele vai fazer questão de mostrar, não é verdade? Então, entra aí agora no site de alguns cursos aí famosos. Você vai ver lá, os caras nem mostram a lista de aprovados. Então, na minha opinião, o curso tem que ter resultados comprovados e tem que mostrar, tem que ser transparente e botar lá no site a lista com as aprovações. Quarto e último critério, oferecer garantia. Esse, para mim, é um dos critérios mais importantes, porque ele acaba com o seu risco de perder dinheiro. Se um curso confia mesmo na qualidade dos seus cursos, dos seus materiais, se ele é bom mesmo, ele deve dar a você a possibilidade de experimentar tudo, sem compromisso. E aí, se você não gostar, você vai lá, pede o cancelamento e pega o seu dinheiro de volta. Veja bem, eu não estou dizendo que o curso deve oferecer só aquela garantia lá de 7 dias do Código de Defesa do Consumidor, não. Porra, está de sacanagem comigo? Aquilo ali a lei já garante. Se um curso é bom mesmo, ele deve oferecer uma garantia maior, uma garantia aí de 30 dias, para que você tenha tempo suficiente para entrar lá na área do aluno e experimentar tudo de verdade. E aí, gostou? Continua? Não gostou? Pede o cancelamento e pega o seu dinheiro de volta. E aí, você não corre nenhum risco. Então, é um critério muito importante. Agora, será que o Gran Cursos cumpre esses 4 critérios? É o que você vai descobrir agora. A resposta é sim. Na minha opinião, o Gran Cursos cumpre esses 4 critérios. Vamos lá. Ele oferece uma solução completona aí, que tem tudo o que você precisa para passar em qualquer concurso. Ele também oferece um bom custo-benefício. Não é o custo mais barato do mercado, mas também não é o mais caro. Eu acho que eles cobram um preço justo pelo que é oferecido. Mas, se você está aí passando aperto, está sem grana, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você ter acesso a alguns cupons de desconto e ele economizar uma puta grana caso decida se tornar aluno do Gran Cursos. Beleza? Vamos lá. Continuando. Ele também tem resultados comprovados e faz questão de colocar lá no site a lista de alunos aprovados em cada concurso. Então, é um curso que tem transparência, que faz questão de mostrar que realmente os alunos passam em concurso. Se você quiser ir lá conferir com seus próprios olhos, também vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só clicar que você já acessa esses resultados. E, por fim, o último critério. Eles oferecem aí uma garantia de satisfação no prazo de 30 dias, para que você tenha tempo suficiente para entrar lá e experimentar tudo sem compromisso. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento. Os caras devolvem o seu dinheiro e eles devolvem mesmo de verdade. E é por isso tudo que eu digo aqui que a minha resposta é, sim, o Gran Cursos Online é bom e vale a pena o investimento. Mais do que isso, eu penso que é um dos melhores cursos online para concursos da atualidade. Então, você já tem aí a resposta que você buscava aqui no vídeo. Mas, eu recomendo fortemente que você continue aí comigo, porque o que eu vou dizer a partir de agora vai te surpreender. Depois de tudo que você viu nesse vídeo, você pode estar aí pensando, beleza, Guilherme? Então, vale a pena eu comprar um curso do Gran Cursos, certo? Errado. Na minha opinião, hoje, não vale mais a pena você comprar um curso ou pacote isolado do Gran Cursos. Porque, atualmente, eles oferecem uma solução que é muito mais completa e tem um custo-benefício muito melhor. Que solução é essa, Guilherme? Assinatura ilimitada Gran Cursos. Com essa assinatura aí, você faz um investimento único, paga uma vez e garante acesso ilimitado a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site do Gran Cursos. São mais de 23 mil cursos. E também aos novos cursos que forem lançados aí durante o prazo de validar a sua assinatura, que pode ser de um ou de dois anos. Além de todos esses cursos, você também vai ganhar aí vários bônus que são ferramentas e recursos aí para complementar a sua preparação e acelerar a sua aprovação. Por exemplo, ao fazer a assinatura, você ganha acesso ao Gran Questões, que é um banco aí com mais de um milhão de questões separadas por filtros. Você também tem acesso a diversos aplicativos aí do Gran Cursos que ajudam muito na hora de estudar. Enfim, você vai ganhar uma porrada de bônus, uma porrada de ferramentas aí que vão te ajudar muito na hora de estudar. Não vou mencionar todas aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas tem tudo lá no site do Gran Cursos bem explicadinho. Mas o fato é que essa assinatura sai muito mais em conta do que ficar comprando curso separadamente toda hora que sai um novo edital. Você vai lá e compra um curso novo. Você vai pagar muito mais caro no final das contas. Com essa assinatura, não. Você paga uma vez e fica tranquilo. Você pode prestar quantos concursos você quiser aí para poder aumentar suas chances de ser aprovado. E não vai ter que gastar um centavo a mais. Pode prestar aí 3, 5, 10 concursos que você não vai ter que colocar a mão no bolso mais para comprar cursos e materiais. Você vai ficar tranquilo, sossegado. A sua única preocupação vai ser estudar. Não vai ter que arrumar mais grana para nada. Então, por isso que eu acredito que vale muito mais a pena hoje você fazer essa assinatura pelo custo-benefício e também porque é muito mais completo. Com essa assinatura, acabou. Tem tudo lá que você precisa para passar em qualquer concurso público. Não precisa gastar com mais nada. Então, é a melhor escolha hoje. É a melhor opção. Não compre curso separadamente que você vai pagar mais caro. No final das contas, fica aqui essa dica, beleza? Agora, a primeira boa notícia é que essa assinatura limitada também oferece garantia de satisfação com prato de 30 dias. Então, caso você queira, você pode entrar lá agora no site do GranCurso, fazer uma assinatura e experimentar tudo sem compromisso por até 30 dias. Gostou? Continua. Não gostou? Cancela. Os caras devolvem todo o seu dinheiro, beleza? A segunda boa notícia é que, neste momento, eu tenho um cupom de desconto disponível também na assinatura ilimitada. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você clicar e aí você vai ter acesso a todos os cupons que eu tenho disponíveis do GranCurso neste momento. Inclusive, na assinatura ilimitada. Aí você vai economizar uma puta grana caso decida se tornar assinante, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui, porque eu já falei pra caramba neste vídeo. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima.